Pessoal, a minha intuição me diz que nós estamos diante de um caso 100% bruxesco. Preparem-se. Eu acho que ligou. Os detetives do Prédio Azul estão de volta para as telonas dos cinemas. Mistério, magia e aventura. Nós fomos selecionados. A nossa banda foi chamada para o teste. Nós vamos ficar famosos. Muito famosos. E se vocês querem ser selecionados, é melhor vocês contarem com alguém que tenha algum talento. Fala sério. Você canta mal pra caramba. Como é que é? Que tolice dizer não pra Berenice. Eles não estão na lista. Tchauzinho, adeus, tudo de bom. Só os sortudos vão para a segunda etapa. Legal. Não é mesmo o mínimo. Minha santinha do céu, cadê todo mundo? Será que era tudo falso? Expo bruxo. Mas o que é que houve? É a Berenice. Foi sequestrada. Ela foi fazer um teste com o produtor musical. É máximo. Máximo e mínima? Isso. Mas esses bruxos são perigosíssimos. Então a senhora fala pra gente onde fica essa tal de expo bruxo que a gente vai pra lá correndo. É lá na Itália. Itália! Vem aí, um filme para você e toda a sua família se aventurarem nessas férias. Detentíveis do Pré-Gasul? E cada quinto de cima se o deles vão investigar. Olha só, pessoal, os telhados. Símbolos mágicos. Pois bem, o mistério é difícil para os deparar. É aqui mesmo. Expo bruxo, per favor. Só tome cuidado com as bruxas e as amadias. Esse lugar é bruxaria pura. Tem um cheiro de ferticulado. Preciso da ajuda de vocês. Seu tempo acabou, Márcio. A gente precisa ajudar a Berenice. Fala comigo, fala comigo. DPA 2, o mistério italiano. Comodoro, peperoni, que pepino. Breve nos cinemas. DPA 2, o mistério italiano. DPA 2, o mistério italiano. DPA 2, o mistério italiano.